Seu João da Silva é um agricultor entusiasmado que com seus 84 anos mostra em atitudes e palavras o seu amor pela terra e a sua gratidão a Emater pelo apoio que vem recebendo ao longo da sua trajetória. Na reportagem de Karine Macièrer e Paulo Carneiro, nós vamos conhecer esse produtor de arroio dos ratos que cultiva uma infinidade de alimentos e continua investindo juntamente com os filhos na produção de citros. Seu João tem 84 anos e resolveu escrever uma carta a próprio punho contando a sua história de amor e dedicação à agricultura em arroio dos ratos. Um dia eu pensando, mas eu vou escrever qualquer coisa sobre a vida, né? E aí resolvi escrever, digo, escrever. Por que o senhor resolveu escrever essa cartinha aqui contando como é que a história de vida do senhor se entrelaça com a história da Emater aqui no município? A gente, há muitos anos, quando veio a Emater para aqui, o doutor Jânio Guedes da Silva. Foi o que iniciou a Emater aqui em arroio dos ratos. Por sinal, uma pessoa fora de série. Parece que ele é falecido já. E aí a gente continuou sempre participando com a Emater aí e até hoje a gente vem. Qualquer coisa a gente troca ideias. E a gente já tem muita experiência, muitos anos na agricultura. E com a ajuda da Emater, com a experiência que eles têm, o estudo que eles têm e o que eles passam para nós, é muito bom. Muito bom mesmo. João sempre buscou a ajuda profissional da Emater e acabou fazendo amigos. Seu João, e quem foram os colegas da Emater que passaram aqui no município, que o senhor se recorda que fizeram parte aqui lhe ajudando na propriedade? O primeiro foi o doutor Jânio. Por sinal, uma pessoa assim, excepcional, fora de série. O seu padrinho era técnico agrícola, mas uma pessoa assim que fazia de tudo para ajudar antes. Era uma pessoa assim, fora de série mesmo. E depois veio o doutor Márcio, que era já conhecido da gente daqui, amigo da gente e uma pessoa 100% qualificada. Fazia tudo assim para atender a gente na hora certa e na hora que precisava ele estava sempre à disposição. O doutor Jânio, quando chegou aqui, ele procurou os plantadores de melancia antigos, os mais antigos que eram eu e mais outros que cheguei, que já falecido. E ele nos disse para nós, olha, eu sou agrônomo, só não entendo de plantação de melancia. Eu quero ter uma reunião com vocês para a gente se entrosar, para mim ter um conhecimento, que eu não tenho, foi de bem simples, eu não tenho conhecimento de melancia. Então a gente se reuniu, conversou, tudo, e ele pegou aquilo ali e então ele foi. Daqui a uns dias ele ensinava a todo mundo, sabia mesmo como é que fazer a coisa. então uma pessoa assim que a gente não esquece nunca. Então além do senhor aprender com a Emater, o pessoal da Emater também aprendia com vocês? Aprendia com a coisa. Aqui também a dona... Dona Gema. Dona Gema também, muito atenciosa também, muito prestativa, que teve um tempo com nós aí também. mas teve o Vitório, o Vitório também, que eu estou me recordando, e tem outros que eu não me lembro, recordo o nome mesmo. Mas tudo, gente boa, bem atenciosa. Então desde a abertura do escritório, o senhor acompanha aqui no município? Desde o primeiro. Inclusive, às vezes tinha reunião sobre produtos de melancia e outros produtos também, milho, não tem? E às vezes eu ficava assim, só escutando. E um dia a dona Gema me falou, Tanta gente falando aí, e o senhor não fala. Aí eu disse, eu estou de ver, guarda, a gente às vezes escutando, aprende mais do que falando. Ela achou graça até. Mas é, a gente escutando, as outras falarem, então a gente aprende. A gente vive a vida toda, mas está sempre aprendendo. Eu estou com 84 anos, mas eu sinto que estou sempre aprendendo. E desde que ano que você acompanha o seu João, Márcio? Bom, o seu João já é um velho conhecido, há uns 40 anos eu já conheço o seu João. E a gente, digamos assim, trabalhou mais de perto, por sermos já produtores de melancia de longa data. E depois eu trabalhando aqui dentro do escritório municipal de Arroio dos Ratos, da Emater, a gente acabou fazendo muitos trabalhos juntos. O seu João é um tradicional agricultor aqui do município, e foi um pioneiro na cultura da melancia, principalmente um dos pioneiros na criação e na organização da festa da melancia aqui de Arroio dos Ratos, que era muito tradicional na época, onde a melancia era um dos principais produtos aqui do município, e o município um dos principais produtores de melancia dentro do estado do Rio Grande do Sul. João cultiva até hoje a melancia na horta do fundo de casa na cidade, onde também tem mogango, milho, melão, aipim, banana e outros hortigrangeiros. Além disso, com o filho João Luiz, ele toca a produção de cítrus em outros cinco hectares. O seu João, a gente pode ver aqui, isso aqui é o quintal da casa dele, então além de uma propriedade rural onde ele tem um pomar de cítrus, a gente pode ver aqui na propriedade dele a diversificação de cultivo. Uma pequena área urbana, no quintal da casa, a gente pode ver assim uma variedade muito ampla. Aqui nós temos milho, nós temos abóbora, temos mogango, temos batata doce, aipim, tem pomar de decopom, tem melão. Então isso é um exemplo que a gente tem aí, que num pequeno espaço urbano realmente pode se produzir, praticar uma agricultura assim, bem diversificada. Isso aí ajuda muito, digamos, na questão da segurança alimentar, principalmente nos espaços urbanos. Eu acho que é isso que a gente tem que incentivar. E esse movimento que tem da agricultura urbana, eu acho que ele vem em uma boa hora. E esse é um exemplo positivo, que a gente pode mostrar que realmente em espaços urbanos, pequenos espaços, pode se produzir e uma agricultura bem diversificada. E o que o senhor faz com tanta comida assim? A gente fornece também a merenda escolar. Então a gente tem mais lá fora, a chaca lá. A gente tem lá em torno de 400 pés de pocã. Tem 400 pés de umbigo e uns 300 pés de valência, que é para suco, uma laranja especial para suco. E aqui a gente tem 50 pés de bergamota sem semente, a de pocão. A mexerica de copom é um tipo de bergamota de origem japonesa que não tem sementes. Esta bergamota é a aposta mais recente do agricultor entusiasta. Olha, eu lembro exatamente o dia que o senhor João chegou lá no escritório, uma bergamota de aproximadamente uns 800 gramas na mão, com o entusiasmo de um guri de 18 anos, né? E disse, pá, que fruta é essa aqui? Eu preciso saber que fruta é essa, onde que eu encontro, que eu quero fazer um pomar dessa fruta aqui. Aí ele contou a história que tinha conseguido aquela fruta numa banca em São Jerônimo, charqueadas. E aí a gente foi atrás e realmente identificamos a fruta, que é a de copom, né? É um híbrido produzido no Japão. Realmente é uma fruta muito bonita, né? Não tem semente, é bem apresentável. E então a gente foi atrás para ver se a gente conseguia muda. E a gente conseguiu num viveiro lá de Juiz. A gente fez a encomenda de 50 mudas, né, senhor João? Isso foi no ano 2018. Acho que foi em 2018 ele plantou. Já no primeiro ano já começou a dar algumas frutinhas. E está, assim, ele está muito satisfeito com o pomar. Realmente ele desenvolveu muito bem, está produzindo muito. E tem algumas peculiaridades, né, que a gente agora não tem nenhuma para ver. Mas ela começa, quando ela põe a frutinha, ela fica virada para cima, assim. Depois com o peso dela, ela vai torcendo até ela ficar na posição normal, que a gente vê as frutas no pé. E é uma fruta excelente, muito saborosa. E é, exatamente, ela tem bastante casca, né. E, então, assim, é uma fruta que eu acho que ela veio para ficar. Tem muita gente interessada, curiosa, que nos procura. E o senhor João está muito feliz com isso. E tem muito contente, ela está produzindo muito bem. Esse ano, num ano, ela deu três safras. Deu uma safra normal, depois deu outra, e agora, por último, deu mais uma safrinha, que é essa que nós temos aqui, que é a última safrinha que tinha. E para mostrar para o pessoal, qual é a diferença dessa bergamota aqui, para as convencionais, para a tradicional que o pessoal vai chamar? Ah, ela é bem mais firme, mais saborosa. Dá um fruto maior, né? Dá um fruto maior. Essa aqui que nós estamos colhendo, está miúda. Mas nós colhemos aqui com 800 gramas, 700 gramas. Isso aí, de colher, vamos dizer, 50 bergamotas aí, aliás, 30 bergamotas, dá 24, 25 quilos. Olha só, e ela não tem semente também. E ela não tem semente, tem essa vantagem. E é muito saborosa. Esta parceria de uma vida do agricultor com a extensão rural, gerou muitos frutos. E, é claro, ótimos resultados. Desde que eu cheguei na Emater, no escritório municipal aqui de Arroio dos Ratos, a gente teve contato com o Seu João. Ele sempre foi muito parceiro, a gente sempre foi muito próximo da Emater. E é sempre um prazer a gente vir na propriedade, visitar o Seu João, até não assim para orientá-lo, e sim a gente aprender com ele. Porque o Seu João é no alto dos seus 80 e poucos anos, ele tem muito a ensinar. E esse amor que ele tem pela terra, esse amor que ele tem pela produção, pelo trabalho, porque é um senhor que ele acorda às 5 horas da manhã e vem na lavoura capinar. Então, isso assim, com a idade dele, isso motiva muito a gente. Então, o Seu João é aquelas pessoas que dá prazer em a gente assistir. O Seu João tem trabalhado praticamente com entusiasmo, sendo seus 80 anos, não perde o pique nunca. E a gente tem observado que aquele sentimento que a gente, quando conheceu ele lá nos anos 80, ele ainda se mantém e faz parte da vida dele, a produção e a agricultura. e faz parte da vida, então, se você tem que aprender a gente E a gente tem que poder trabalhar